Música Acabei de encontrar aqui o Marcel, olha gente, no evento desse a gente encontra os melhores da proteção animal e não tem como a gente não puxar aqui para a TV Pet Show. Tudo bom, Marcel? Tudo ótimo, Patrícia. Como é que você vê, Marcel? Olha, cada vez mais esses eventos lotam, cada vez mais as pessoas se preocupam. Como é que você vê essa conquista? É um evento muito importante, realizado, organizado pelo deputado federal Célio, que tanto a gente está lembrando de cuidar dos nossos animais, quanto também do meio ambiente. De pet para pet, um nome excelente como esse, nos remete à ideia de que o Brasil ainda tem uma educação a ser desenvolvida no que se refere à reciclagem do nosso lixo. Percentualmente falando, em relação ao lixo produzido no Brasil, em relação aos outros países, a gente tem ainda uma margem muito grande a reciclar. Por mais que Fortaleza seja uma das cidades que a gente tenha mais catadores ainda, mas ainda tem muito a se reciclar aqui ainda. E esse projeto, além de ajudar os animais, ainda traz essa ideia, esse incentivo a gente pensar na nossa coleta seletiva de lixo. Olha, apareçam sempre aqui, viu? Não fuja da gente, não. Estamos sempre juntos. Obrigada, Marcelo. Gente, essa é a Pathy Bahia, acabei de conhecer, mas a ONG Abrace a gente já conhece, inclusive a gente já foi na ONG, já falou um pouco, a gente admira muito o trabalho da ONG Abrace, mas de qualquer forma, Pathy, eu quero que você fale um pouquinho sobre a ONG para a gente. Bom, a ONG Abrace, né, já que eu faço parte já há três anos, né, e a gente trabalha reabilitando animais, né, resgatando, tratando e colocando para adoção. E o principal da nossa ONG realmente é conscientizar a população, né, em questão de maus-tratos, abandono, que tem aumentado muito na nossa cidade. E esse evento aqui é a primeira vez que vocês participam já? Não, a gente aqui já faz parte. Esse aqui é o nosso terceiro evento que a gente participa, né, e eu acho super bacana essa ação do deputado Célio Sturdas, né, que é importante, porque eu acho que participando dessas ações, que a gente se dá conta, né, do quanto está a situação de maus-tratos e abandono na cidade, né, a questão das garrafas pets para o meio ambiente, né, que muita gente não sabe que elas são 100% recicláveis, mas que se não fizer o descarte correto delas e chegar ao oceano, é mais de 400 anos para elas realmente se decompor. E isso pode atingir os animais, né, que podem confundir com comida, né, aí acabar se sufocando. Então, quer dizer, é um bem para as duas coisas, tanto para o meio ambiente como para os animais que vão receber as rações. Com certeza, todo mundo aqui, a gente conhece gente nova, encontra, né, e eu acho muito importante. Pathy, fala as redes sociais para quem estiver em casa que quiser ajudar de alguma forma a ONG Abrace. Pronto, para ajudar você pode estar através do nosso Instagram, que é ONG.abrace, e através do Facebook. Também pelo WhatsApp, pelo número 986233122. E a gente sempre está precisando de ajuda, principalmente com ração, o nosso bazar que mantém a ONG, medicação, o que puder, a gente está agradecendo e a gente vai buscar. Olha, quem acompanha de perto toda a história da proteção animal, não tem como não conhecer a Rosana. Tudo bem, Rosana? Tudo bem. Gente, ela é a fundadora de um dos maiores abrigos, acho que é o maior abrigo do Ceará. O maior abrigo do Ceará. Rosana, fala um pouco da história de São Lázaro. O São Lázaro já está aí há 25 anos, né, restaurando vidas e colocando para adoção. Trabalho bonito, mas bem difícil. É verdade. E como é que está a expectativa para o evento de hoje? Ah, o evento sempre lindo, né, porque tudo que o Célio faz sempre fica muito bonito. Rosana, você não se lembra, mas há mais de 10 anos atrás eu adotei... Eu lembro sim, eu lembro sim. Eu adotei a Pimentinha. Pimentinha, danada. Mas ela ficou um amor, viu? Até mudei o nome dela e ela faleceu de velhice, porque ela ficou comigo até o final. Graças a Deus, é assim, é mudando vidas e vendo que o animal faz bem a vida da pessoa, como ela fez bem a sua vida. Verdade. Rosana, agora fala para a gente, as redes sociais, como a pessoa entra em contato para poder ajudar o Abrigo São Lázaro? Você entra no Instagram do Abrigo São Lázaro, lá tem as nossas contas, a gente dá o endereço pelo direct, se você quiser adotar ou quiser levar alguma doação até o Abrigo. Amanhã é dia de visita, de 8h30 às 12h. Dia de domingo tem visita. Sábado e domingo tem visitas e adoções no Abrigo. Rosana, muito obrigada, viu, pelo seu trabalho, viu? Obrigada, você. Tchau, tchau. Apoio Cultural Pet Distribuidor Olha só quem está aqui comigo, gente, a Beth, da Pet Distribuidor. Tudo bem, Beth? Tudo ótimo, Catuxa. Gente, sempre linda e muito simpática e só trazendo novidade. Conta a de hoje, Beth. Conta sim, hoje estou trazendo para vocês, todo o público da TV Pet Show, as latinhas da Lemp Long, que são alimentos úmidos, de altíssima qualidade, com pedaços de carne selecionados, também com vegetais selecionados, alta palatabilidade, eles adoram. Inclusive, essa daqui é a de cordeiro, que é super indicada também para animais alérgicos. Ai, que bom, e Beth, isso aqui que é lindo. Aqui nós estamos com a Dog 27, que é uma marca que temos tanto guias, peitorais, cintos de segurança e tudo com muito design, né, conforto e segurança. Olha, vale lembrar que tudo isso você encontra na República Pet de Maracanau e aqui no Cambeba.